Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora, Uma Hora ou Um Curador, Uma Hora. Só para explicar um pouquinho no que consiste esse canal, ele se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores que trabalham no campo das artes visuais e nas suas relações com o Brasil. Então, esse canal, grosso modo, reúne depoimentos de pessoas nascidas no país que aqui trabalham, pessoas nascidas no país que trabalham no exterior há algum tempo e pessoas também nascidas no exterior e que trabalham no Brasil também há algum tempo. Dito isso também, eu acho que esse canal prioriza, digamos, a reunião de depoimentos de pessoas que vêm de contextos muito diferentes, ou seja, pessoas que vêm em diferentes regiões do Brasil, são diferentes gerações também, são diferentes lugares identitários e pessoas que também concebem o que poderia ser nessa relação de curadoria e artes visuais de formas muito discrepantes, muito diversas. Dito isso, que é a minha introdução habitual, digamos, queria agradecer aqui a presença do nosso entrevistado de hoje, uma figura muito ilustre, assim como todos os outros e outras entrevistados até agora, e queria manter uma tradição que pedi para ela se apresentar um pouquinho para a gente, por favor, para depois eu seguir com algumas perguntas. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer, Rafa, pela oportunidade, pelo convite de participar desse projeto que eu acho incrível e sigo, enfim, semanalmente, os seus posts, e, bom, então me apresento. Meu nome é Regina Teixeira de Barros, eu sou curadora, ou historiadora, ou pesquisadora da arte, e, enfim, atuo nessas fronteiras. Ótimo, muito bem. Adorei a apresentação, sucento, porque aí abre espaço para poder te fazer várias perguntas. Regina, queria, claro, agradecer pelo seu tempo, disponibilidade, interesse de participar desse projeto, e queria, claro, começar com essa pergunta que eu também fiz para todo mundo até agora, que é querendo saber um pouco em qual momento, enfim, se você consegue localizar em algum momento do começo da sua vida, digamos assim, na sua infância, adolescência, de onde surgiu esse seu interesse pelas artes em sentido amplo, né? Bom, vamos lá. Bom, para começar, minha mãe, Estela Teixeira de Barros, é curadora também, professora de História da Arte, agora aposentada, formada em Filosofia, enfim. Então, eu tive em casa muita proximidade com imagens, com discussões referentes mesmo ao mundo da arte de uma forma geral, sobretudo com os grandes mestres. Me lembro da minha mãe me levar ao MASP quando eu era pequena, me lembro ainda de ver a montagem da Lina lá no MASP, quando eu revi, foi muito emocionante, porque me veio uma história da infância mesmo, né? De ter ido para lá várias vezes, não só com a minha mãe, como a minha avó materna também, era uma pessoa que incentivava muito, então sempre me levava a concertos, balés, pagava aula de francês, sabe? Ela tinha realmente uma... Eu tive uma educação muito tradicional, nesse sentido, assim, mocinha do século XIX quase, né? Para o horror da minha avó não sair exatamente como ela imaginava, mas tudo bem, ela me deu uma boa mão nessa formação. Depois, mais ou menos por volta dos 14, 15 anos, a minha mãe começou a me dar uns livros de grandes mestres. Era uma coleção da Rizzoli, era italiano, eu não lia italiano, mas eu via as imagens, e via as imagens, e via as imagens, e cada tanto ela me trazia um novo artista, um novo artista. E aquilo foi me capturando, eu acho, né? Tanto que, quando eu fui prestar vestibular, eu quis ter muitas coisas antes de decidir que eu queria estudar a história da arte, eu queria estudar arqueologia, eu queria estudar oceanografia, eu queria ser diplomata, eu quis ter um milhão de profissões antes de me localizar. E demorei muito para, de fato, abraçar o que eu faço hoje. Demorei muito, eu não sei, mas foi um tempo necessário. Volto, então, à minha formação. Eu prestei vestibular para jornalismo, entrei na ECA, fiz seis meses, fui colega do Fábio Cifriano, naquela mesma altura ele estava entrando na PUC, a gente tinha amigos incomuns e tal, mas, enfim, isso é só uma graça que eu estou contando. Mas, enfim, eu entrei na ECA, fiz seis meses de jornalismo, desencanei, falei, não quero ser jornalista, queria estudar a história da arte, mas não tinha onde, porque fazer artes plásticas como artista, quer dizer, como uma formação de artista, não me interessava, eu não me via desenhando, desenhando, enfiando a mão nos ácidos das gravuras, nos processos de gravura, falei, isso não é para mim, não tinha nenhum interesse nisso, mas tinha interesse na teoria e não tinha um lugar para me formar nesse sentido. Não havia uma graduação em artes plásticas em São Paulo. Pensei para fora, mas, enfim, acabei não indo e prestei letras, que era também uma coisa que eu gostava muito, sempre li muito e prestei francês e português, fiz letras, me formei em letras. E já quando eu estava no segundo ano da faculdade, a minha mãe, nessa época, trabalhava na Bienal. Ela era assistente do Luiz Vilares, que era presidente da Bienal. e eles começaram a organizar uma exposição muito incrível que se chamava Tradição e Ruptura, isso em 1984. Foi uma exposição panorâmica, desde, enfim, arte plumária, arte barroca, o que mais? Bom, enfim, aí entrava nos viajantes do século XIX, modernismo, até arte contemporânea. Quer dizer, era uma panorâmica de artes visuais no Brasil. E eu fiquei babando com a preparação daquela exposição. Minha mãe estava trabalhando no século XIX, junto com o Alexandre Olalho, Pimenta da Cunha. E eu fiquei babando com os slides que eu via, passaram em casa, com as reuniões que eles tinham e tal. Eu fiquei muito motivada com aquilo. Eu falei, como eu faço? Eu queria trabalhar numa coisa assim. Aí minha mãe falou, olha, vão abrir vagas para monitoria. Monitoria, enfim, ação educativa. Hoje em dia, naquele tempo, se chamava monitoria. Vou abrir algumas vagas. E acho que são cinco ou seis só vagas. E por que você não tenta? Falei, mas eu não sei nada. Porque eu nunca tinha estudado a história da arte, nunca tinha tido aulas desse assunto e tal. Minha mãe falou, estuda, estuda. E me deu o Zanini, os dois volumes do Zanini. E falou, estuda, se vira. E aí eu sentei e fichei o Zanini inteiro, engoli aquele Zanini, e fui lá com a cara de pau total, que eu tinha 20 anos, com a cara de pau mesmo, falando, então, queria trabalhar aqui, tá, 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 tá. E eu nem me lembro quem selecionou, quem não selecionou. Eu sei que, quando eu vi, eu estava lá dentro. E foi incrível, porque eu entrei, assim, abri a porta da Bienal e estava num livro de história da arte, né, no Brasil. Então, aquilo foi um início super motivador para mim. Depois, ainda, enquanto eu estava lá, né, trabalhando, abriu inscrições para a Bienal de 85, para a monitoria da Bienal de 85. E tinha uma leitura básica para fazer nas férias e tal, de Michele, Argan, enfim, tinha dois ou três livros para ler. Eu lembro que eu fui para o Nordeste, peguei os livros, botei na mochila e fui lendo, parava toda tarde, lia, lia, fichava, lia, lia, e fui fazer a entrevista. Quer dizer, tinha uma prova, se eu não me engano, mas tinha uma entrevista. E a entrevista, quem estava lá para me entrevistar era o Tadeu Chiarelli, o Ivo Mesquita, e, se eu não me engano, a Lília Antônia, que hoje está no MoMA. Eram os três. Se eu não me engano. O Ivo e o Tadeu, eu tenho certeza. Bom, aí, eu me lembro que, em vez de me perguntarem sobre a história da arte, alguma coisa específica, eles me perguntavam assim, você lê jornal? Que jornal você lê? Que parte da folha você lê? E assim vai. Você está lendo alguma coisa? E eu estava lendo o Salambô do Flaubert, estava fazendo letras, Salambô do Flaubert, e estava lendo Memórias Cóstumas de Brascubas pela terceira vez que eu adorava, enfim, ainda adoro Machado. Enfim, aí foi uma conversa, eu falei, você viu a exposição que está aqui no MAC, do lado? Eu falei, eu não vi, mas eu saindo daqui vou ver. Bom, eles não sabiam se ia dar certo, não ia dar certo. No fim, eu saí da entrevista, fui para o MAC, fui ver a exposição e, fim, da dor de cara com o Tadeu. Eu falei, nossa, que sorte a minha que ele viu que eu não estava enrolando. Bom, enfim. O fato é que eu fui para, fui chamada para trabalhar na Bienal e foi também uma experiência incrível, porque aí eu, a gente tinha aula várias vezes por semana com o Tadeu, que chamava sempre, enfim, pessoas também para dar aula, a Lilian dava aula às vezes, o Ivo dava aula, enfim, mas o fato de ter trabalhado nessa Bienal me abriu muitas portas, muitas portas, porque eu falava inglês fluentemente, falava francês fluentemente, então, me chamavam para dar uma mão, quer dizer, os monitores já trabalhavam ajudando a montagem da exposição, naquela época, e eu fiquei com os internacionais, porque tinha muita gente que falava português, e eu tinha essa facilidade com as línguas, então, fui trabalhar com os franceses, depois, enfim, e conheci meio mundo lá, ia nas festas, enfim, uma farra, no Bienal era uma farra. Bom, depois da Bienal, você conhece um monte de gente e começam a te chamar para outras coisas, então, tem exposição, sei lá, do Salvador, dali no MAM, ah, então, tá, vamos fazer uma monitoria, você fala inglês, chama Regina, então, eu comecei a ser chamada para várias coisas, e paralelamente fazendo a faculdade, depois eu me formei, e falei, bom, esse mundo das artes, não vai dar, porque eu vou ficar fazendo monitoria a vida toda, e não vou nunca, sei lá, como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou pagar a minha conta de luz fazendo monitoria, não ia dar, então, eu resolvi que eu ia dar aula de línguas, também não é lá grande coisa, mas, enfim, ia dar uma aula de línguas, e fui para a França fazer uma especialização de fonética, fonética aplicada, um estudo da língua francesa e tal, fiquei lá seis meses, ia em tudo quanto é museu o tempo todo e tal, adorei o meu período lá sabático quase, porque essa formação, nunca fiz nada com ela, mas com essa especialização, aí voltei, e eu fiquei muito amiga na Bienal, tenho amigos de monitores, amigos de um grupo de monitores, que ainda é muito amigo hoje, a Nazaré Pacheco era uma delas, quem mais estava lá, a Rosana Mariotto, a Bíblia Zambra, enfim, pessoas que estão hoje atuando na área, ou como arquiteto, ou como artista, professor e tal, e a Nazaré, nessa época que eu voltei, ela tinha um ateliê no centro da cidade, junto com o Paulo Itaker, com o Antônio Malta, enfim, tinham vários artistas, o Marcelo Sipes, e aí nós resolvemos organizar uma exposição do pessoal do ateliê, e essa experiência de organizar uma exposição, a gente resolveu abrir uma empresa de organização de exposições, de produção, chamava organização de exposições, mas, enfim, era a produção que a gente fazia, e isso foi bem no fim dos anos 80, quando a Maria Alice Millier era diretora da Pinacoteca, e a Maria Alice chamou a Nazaré e eu para fazer a produção de uma exposição do Agostinho de Freitas, que ia ter lá, com muitas obras em Santos, muitas obras em coleções particulares, enfim, tinham obras em São Paulo e nos arredores, e a Nazaré e eu, então, começamos a trabalhar, mas a gente, a Pinacoteca não tinha grana nenhuma, eu me lembro, a gente ia de Kombi, eu e ela, a Kombi de um conhecido, da Maria Alice, que emprestou a Kombi, a gente ia lá, embalava as obras, enfim, foi um trabalho de se fazer seguro de obras, embalagem de obras, ficha de obras, enfim, foi um contato muito mais físico com as obras, digo, enfim, dessa organização, de ter uma, fazer uma exposição acontecer, enfim, fomos trabalhar nisso, fomos sócias há algum tempo, depois a gente desentendeu, a gente achou, enfim, que a amizade valia mais do que a sociedade e acabamos, somos muito amigas até hoje, mas não trabalhamos mais juntas. E eu fiquei no entrerregno, assim, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. aí o Tadeu me chamou para participar do grupo de curadoria, do grupo de estudo sobre curadoria lá no MAM, e eu fui, e a gente ficava discutindo, era um termo muito novo naquela época, era 89, pera, deixa eu pensar, 90, não, isso já é fim dos anos 90, 97, 98, por aí, o Tadeu me chamou para fazer parte desse grupo e foi muito bacana também, porque, embora as discussões não deslanchassem, porque a gente ficava discutindo o que a gente ia discutir, enfim, tinha muito isso da gente não ter bibliografia ainda e ser uma coisa muito especulativa, a gente teve a oportunidade de organizar exposições, com o acervo do MAM, que aconteceu na sala pequena, na sala Paulo Figueiredo, hoje, e também algumas delas, como é o caso das minhas duas, itineraram para o interior de São Paulo, para o Itaú, para agências do Itaú, que o Itaú cultural tinha esses braços em algumas cidades do interior, então foi muito bacana, porque aí eu comecei a falar sobre a minha exposição, sobre o conceito, hoje eu pego o texto que eu escrevi, é um texto curto, tem três, quatro parágrafos, totalmente destritencioso, mas foi super importante como o início de um pensamento, quer dizer, de lidar com esse universo das exposições, que eu nunca imaginei que ia acontecer comigo, Rafa, eu não sabia qual era o meu caminho, e eu fiquei muito tempo dividida entre a produção, a produção de exposições e uma produção mais intelectual, mas os ventos me empurraram, e eu fui da aula de História da Arte, a primeira também, de novo, Tadeu, em 90, começo dos anos 90, não, desculpa, no começo dos anos 2000, o Tadeu teve um problema de saúde, e eu era orientanda dele, do mestrado, e ele ficou mal, ia ser ausentado da ECA durante seis meses, me pediu para dar aula, as aulas da disciplina dele de História da Arte, de Modernismo, era Modernismo no Brasil, na ECA, e eu passava mal toda terça-feira à noite, porque na quarta de manhã tinha que dar aula, enfim, tinha uma super expectativa, mas eu não tinha, para quem, não sei, não tinha um balcão para eu ir lá me queixar, falar, não estou conseguindo, tem que ir lá, tem que fazer, e pronto. E isso acabou me dando um estofo, uma coragem para seguir dando história, para seguir dando aula. E pouco depois, a Mirthes Marins, que era coordenadora de artes plásticas da Faculdade Santa Marcelina, me chamou para dar aula de História da Arte lá, coincidentemente, Modernismo. Então, eu acabei, eu fui e fiquei lá durante 15 anos, eu dei aula de, enfim, História da Arte, História da Arte do Brasil, Modernismo geral, Modernismo no Brasil, depois História das Exposições, depois, enfim, eu fui entrando para vários ramos e lecionando em outros lugares e paralelamente também tive a sorte, que eu acho que eu conto, a sorte soprou, os ventos sopraram muito a meu favor nesse sentido, porque na Bienal de 1985, como eu mencionei, eu também conheci o Ivo Mesquita. E o Ivo, que hoje é um, enfim, um grande amigo meu, sempre me chamava para qualquer artista internacional que vinha para o Brasil, por exemplo, nos anos 90, Spring Hobart ia fazer uma exposição no Sesc Pompeii. ela precisa de um assistente, lá ia eu. O Ivo me chamava para essas coisas, fiz uma pesquisa para ele sobre a história das Bienais, depois, a primeira, o primeiro, o primeiro, o primeiro curadoria que eu fiz foi o Ivo, que me chamou para fazer lá em Curitiba, numa exposição, uma exposição dentro do âmbito da Bienal da Gravura, que ele estava organizando, e foi uma exposição de uma coletiva de artistas contemporâneos que eu adorei fazer, e a ideia era falar sobre o objeto gravado, quer dizer, a gravura não tradicional, a gravura fora, vamos dizer assim, um campo expandido da gravura hoje, daria para usar esse termo, e depois com o Ivo, o Ivo também me indicou para trabalhar no projeto Leonilson, e eu trabalhei dois anos no projeto Leonilson, catalogando obras e tudo mais, e o Marcelo Araújo fazia parte do conselho do projeto Leonilson. Quando eu saí do projeto, que eu ia ter minha filha, minha primeira filha, o Marcelo me chamou, estava entrando na Pinacoteca e me chamou para ir para a Pinacoteca. Então, muito esse, sabe, as pessoas me viam trabalhando e me chamavam para outras coisas. Então, claro, voltando lá ao começo, claro que a minha mãe foi fundamental para a minha formação, foi fundamental para a minha, para me colocar nesse meio, ou para eu me sentir à vontade nesse meio, mas depois eu fui, era o meu trabalho que foi me levando adiante, que as pessoas me chamavam porque, enfim, eu via o que eu fazia tudo para bem CDF. Eu queria que você falasse sobre duas experiências que estão um pouco no meio disso. Uma delas, pelo que está aqui no seu currículo, pelo menos, você foi assistente de curadoria de uma edição da Bienal de São Paulo entre 9.3 e 9.4. e eu queria que você falasse sobre essa experiência e sobre essa exposição que você falou muito rapidamente aí, que é essa exposição que é o objeto gravado, porque também queria entender como que foi para você fazer uma curadoria sozinha, digamos assim, e como que foi lidar com o termo também curadora, que é uma coisa que é interessante na sua geração, que eu venho aprendendo com as entrevistas, é diferente da minha geração, que muitas vezes, e até mesmo mais ainda, uma mais jovem que a minha. O pessoal já entra na graduação para ser curador, na sua geração acontece uma coisa que muitas pessoas relatam assim, que tem uma espécie que é meio curador por acidente, de repente calhou, teve um convite, e aí nem usava o termo curador, de repente alguém chamou de curador. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essas experiências. Bom, vou começar pelo curador. O curador, na verdade, assim, eu resisti muito para eu falar que eu sou curadora, eu falo agora, mas só agora que eu já passei dos 50, porque fazer curadoria, quer dizer, ser curadora é fazer curadorias, e fazer curadorias é resultado de outros trabalhos, de pesquisas, de, enfim, eu não acho que a curadoria é um status, por exemplo, ser médico, ser médico, pronto, tanto faz, você aprendeu aquele tanto, você é médico para sempre, não, curador, você está curador, você é naquele momento, né? Mas eu fui, eu demorei algumas décadas para me apropriar desse termo, como, enfim, para se referir ao que eu faço, né? Entre as coisas que eu faço, eu faço curadoria, mas lá em 93, 94, foi muito complicado, quer dizer, complicado não, eu fiquei muito honrada, muito feliz com o convite, mas super nervosa, assim, porque eu não sabia, assim, era uma coisa do bom senso, de ver, tem uma coisa engraçada da minha formação que minha mãe sempre falava, ela falava, não, ela não me deixava ver coisas ruins, assim, ela falava, não olha para isso que isso vai estragar os olhos, tinha muito isso de apurar o olhar, né? E com a experiência nas bienais e nas exposições que eu trabalhei depois como monitora, me deu uma certa, vamos dizer assim, o Ivo não estava, enfim, ele me conhecia, ele devia saber que alguma coisa de bom eu era capaz de fazer, mas eu não tinha nenhuma, assim, eu fazia de atirada, eu fazia porque tinham me convidado e era um grande desafio e eu não ia dizer não para um grande desafio e tudo mais, mas não é que eu estivesse confortável, não, eu suava muito para fazer, né? Então, e naquele momento eu tinha muito mais contato com a arte contemporânea, né? depois de tanto entrar nessa história do modernismo, que a gente pode depois voltar a isso, mas, enfim, eu tinha muito contato com a arte contemporânea, então eu conhecia muitos artistas jovens, né? E uns indicavam outros que indicavam outros e a ideia do objeto, quer dizer, o Ivo me chamou para fazer uma expansão de uma coletiva, enfim, de artistas que eu quisesse, então eu apareci com isso e foi uma grande, um grande presente que o Ivo me deu, né? Porque desvirginou, assim, aquele medão que dava de enfrentar um, quer dizer, de criar, de tecer uma, um raciocínio embasado em imagens, né? Porque, na verdade, toda exposição está contando alguma coisa, está falando alguma coisa, está querendo dizer alguma coisa e esse dizer é com uma imagem, tudo bem, você tem um pensamento por trás, você vai escrever um texto, você vai elaborar e tudo mais, mas são as imagens que estão lá para dar conta, né? Enfim, da substância ou mostrar o caminho a seguir, né? Então, essa ideia, imagem, eu estou pensando imagem também como objeto, obviamente, né? Não só bidimensional. Então, aquilo foi uma experiência muito incrível, mas de jeito nenhum eu achava que eu era uma curadora e que aquilo seria a minha profissão dali para frente. Achei que foi uma oportunidade que foi super legal, mas que eu, por medo mesmo, assim, de dar a cara para bater, eu não ia atrás de outras coisas. aí o Tadeu me chamou para fazer as exposições no MAM, enfim, aí eu fui sendo, sabe, os ventos foram me empurrando. Agora, voltando ali em 93, a Bienal, a 22ª Bienal com o Aguilar, né? Eu estava com o Aguilar, ele me chamou para ser assistente dele, na verdade, eu tinha acabado de sair do... De onde eu tinha saído? Não, pera. Depois que eu fui para o projeto Leonilson. Eu estava com o Aguilar, ele me chamou para ajudar, enfim, para ser assistente dele, e no começo foi muito complicado aquela Bienal, em termos... Bom, todas são, mas no começo eu... O que eu fazia? Eu cuidava da correspondência internacional dele, ele falava escreve para fulano e pede não sei o quê, escreve para cicano, responde que não sei o quê, enfim. Mas, pouco tempo depois que eu estava lá, houve um remanejamento e eu fui parar como assistente de produção. Fui trabalhar com a Suzana Sassum e não com o Aguilar. O Nelson, quem assistiu ele, assim, nessa parte, que na verdade era um secretariado, né? foi a Ana... A Ana Carbontini. Estava tentando... Ana Carbontini foi assistente dele e eu fui trabalhar com produção. E aí eu fazia aquilo mesmo, mas já do ponto de vista não, de novo, não intelectual, mas mão na massa, né? Seguro, transporte, contato com artista, material, enfim. foi uma experiência bem legal, mas antes de terminar a Bienal, a Lizete Lanhado foi me procurar... Quer dizer, a Bienal inaugurou, tudo certo, mas antes de finalizar, de devolver obras e tudo mais, a Lizete me convidou para ir para o projeto Leonilson. Então, eu saí um pouco antes do fim do meu contrato com a Bienal e aí fui para o projeto Leonilson, que também foi uma experiência muito legal porque eu pude visitar o projeto Cortinari, entrevistar a Cristina Pena, ver como eles trabalhavam, que depois foi uma experiência muito útil, não só no projeto Leonilson, mas principalmente depois no Resonê da Tarsila. que foi um outro episódio no meu percurso, na minha trajetória. Queria que você contasse, então, como foi para você a experiência desses 12 anos na Pinacoteca, como é que era estar nesse lugar da curadoria institucional, digamos, especialmente uma instituição com um lastro histórico largo como a Pinacoteca, com um lugar também tão tradicional não só em São Paulo como no Brasil, também, aquela coleção super extensa, porque você fez muitos projetos diferentes lá e acho que certamente não vai conseguir falar de todos eles, mas queria que você comentasse talvez inicialmente como é que foi a sua experiência sendo parte desta instituição por esse largo período de tempo, e depois que a gente pode falar de algumas exposições e projetos que você fez lá. Bom, entrar na Pinacoteca foi muito assim, era como se eu estivesse entrando num castelo, né, em que um monte de salas, um monte de entradas, enfim, eu sentia que eu estava entrando num lugar gigantesco, num palácio mesmo, né, não só pela dimensão do espaço, mas pela dimensão das atividades que aconteciam lá dentro e das engrenagens que eu não conhecia de perto, das equipes diferentes que trabalhavam nos setores, e na verdade foi muito interessante porque quando o Marcelo me chamou não existia ainda um setor de curadoria, eu falei, Marcelo, o que você quer que eu faça? Ele falou, não sei, para começar, você vai ver a exposição de longa duração e faz uma crítica, faz uma análise da exposição de longa duração, mas eu, para fazer a análise da exposição de longa duração, primeiro, tinha que estudar a história da Pinacoteca, então eu sentei e fazia, estudei, 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 e fui vendo cada, a contribuição de cada um dos diretores, enfim, como a Pinacoteca foi ganhando fôlego a partir do Walter Vey, Aracy, enfim, as diferentes, a Maria Alice Millier depois, o Emmanuel Araújo que, enfim, foi o, acho que, o grande momento de volta da Pinacoteca para o status que hoje ela tem, de realmente dar um fôlego para a reforma e tudo mais. Bom, então eu fiquei meses fazendo isso e, nesse meio tempo, há, então, não havia, não havia o setor, havia ainda vários funcionários públicos, eu ficava na sala com vários funcionários públicos que me olhavam de uma maneira bem esquisita, porque eu era contratada e eles estavam lá há muito tempo e eu ficava estudando e eles ficavam lendo, nossa, era um caos aquilo, não quero nem falar muito, assim, era um caos. logo depois entrou a Ana Nascimento, Ana Paula Nascimento, que é uma historiadora também, formada na FAO, uma pessoa super preparada e nós duas formamos esse primeiro núcleo, porque o Ivo estava, sim, trabalhando lá, mas ele, nessa época, ele estava morando em Nova Iorque, então a gente tinha pouco contato com o Ivo, ele fazia as exposições, mas ele vinha, eventualmente, para São Paulo, fazer a exposição e ir embora, então não é que tinha um curador chefe, nada disso, não éramos nós duas lá. A Pinacoteca, eu me lembro que uma das primeiras exposições que eu fiz foi sobre o Portinari, o Marcelo falou, o Bradesco tem uma coleção do Portinari, de desenhos do Portinari e eu quero que você faça a curadoria disso, que você faça uma exposição com esses desenhos. E eu pensei, caramba, Portinari, não tinha nenhuma afinidade com o Portinari, nenhuma, 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 mas foi uma grande lição, porque, e é uma coisa que eu incorporei mesmo, você não precisa gostar do artista necessariamente, você precisa entender o que ele fez, depois até gostei do Portinari, de algumas coisas, óbvio, algumas coisas eu admiro muito, mas eu tinha o maior body. e aquilo me fez entrar no, vamos dizer assim, olhar do ponto de vista dele, eu tentar olhar de um ponto de vista dele para entender o que ele tinha feito ali, para tentar perceber o contexto que ele produz, onde ele estava, qual o contexto daquela produção e qual o sentido daquilo. Então, isso me ajudou muito e a Pinacoteca, então, foi muito importante nesse sentido de eu não fazia o que eu queria, entendeu? Eu fazia o que me mandavam fazer e acabou, né? A primeira vez que eu fiz o que eu quis foi a exposição da Tarsila, Tarsila Viajante, que foi outro presente que eu ganhei e foi um presente da Aracy, porque o Marcelo queria que a Aracy fizesse a exposição depois do, quando a gente lançou o catálogo Resonê e a Aracy falou, não, a Regina que vai fazer, se você quiser, eu sou consultora e tal, mas a Regina que vai fazer. Então, foi assim, um presente mesmo, que a Aracy me deu essa oportunidade e aí, sim, eu fiz uma exposição com aquilo que eu queria fazer, com aquilo que eu tinha segurança suficiente para pensar um projeto, porque eu tinha trabalhado três anos vendo Tarsilas. Então, aquela intimidade com a produção me deu, me deu, vamos dizer assim, muita certeza do que eu queria, do que dava para fazer e de como eu ia amarrar toda aquela história, como é que eu ia falar da Tarsila, enfim. Então, até, isso foi em 2008, então, de 2003 a 2008, eu fiz um monte de coisas que me mandavam fazer. Eu fui assistente da Maria Alice Millier no... Como é que chamava? Brasil dos Modernistas? Não. Modernismo no Brasil, Mestres do Modernismo, Isso, Mestres do Modernismo. que foi muito bacana porque eu fui conhecer a coleção Nemirovski mais a fundo, fiz uma pesquisa toda sobre os artistas que estavam naquele... na exposição, fui atrás de fazer maquetes, enfim, sempre muito bacana porque você sempre aprende, sempre vê outras maneiras de trabalhar, de pensar, de articular, e... Mas foi a partir de 2008 que eu ganhei mais autonomia. Então, conta um pouquinho sobre essas duas experiências, sobre a exposição da Tarsila Viajante lá e sobre o catálogo Resonê, que eu imagino que tenha sido uma grande loucura e que segue sendo, porque recentemente você era assim, fizeram a exposição que eu até vi na fábrica de arte Marques Amaro dos desenhos da Tarsila, então parece que é um assunto também, enfim, um pouco inesgotável, né? Então eu queria que você contasse como é que foi naquele momento fazer esse projeto, né? Bom, esse projeto nasceu em... Antes de eu entrar na Pinacoteca, eu estava com a Aracy e a Aracy tinha um incômodo que era o seguinte, ela fez o doutorado dela sobre Tarsila e... depois disso ela foi procurada por muitas pessoas para autenticar a obra de Tarsila e ela, num dado momento, parou, falou, não quero mais autenticar, não dou conta disso, não tenho certeza que eu estou fazendo a coisa certa, eu quero rever tudo o que eu fiz e, ao mesmo tempo, ela ia guardando tudo que chegava para ela, falsa, obras falsas, obras boas, ela ia guardando tudo. e tinha o livro dela que ela tinha lançado em 73, que era o primeiro, vamos dizer assim, uma tentativa de resoner da obra, mas com poucas imagens, poucos, sobretudo dos desenhos, tinham muito poucas imagens dos desenhos. Então, nós fizemos um projeto e apresentamos para o Itaú Cultural, acho que em 2001, mais ou menos, e aquilo não foi, não deu certo, não foi, não... quando em 2005, se eu não me engano, 5 ou 6, o pessoal que estava no Itaú Cultural na época, que era o Ricardo Ibenboni, o Arnaldo Spindel e a Eugênia Saturni, que depois formaram a Base 7, uma produtora, eles conseguiram uma verba da Petrobras, na época, para fazer o resoner. e chamaram a Aracy. E a Aracy falou, eu não vou fazer esse projeto sem a Regina, mas eu estava na Pinacoteca, porque esse projeto é meu e dela e eu não vou trabalhar sozinha e, enfim, eu quero que a Regina esteja junto. Aí, eu estava empregada 24 horas, assim, era período integral, não tinha como fazer metade de um, metade de outro. Aí, a Aracy foi conversar com o Marcelo e fizeram lá um bem bolado, que a Pinacoteca ia dar apoio para o projeto, como, de fato, deu, porque as reuniões do comitê, enfim, do comitê técnico que avaliava as obras aconteciam lá na Pinacoteca, as obras eram levadas para a Pinacoteca, até porque a Pinacoteca tinha, a gente podia fazer, a Base 7 podia fazer seguro de um tanto de obras por vez, por encontro, enfim, a Pinacoteca deu um suporte técnico e me emprestou durante dois anos e meio, mais ou menos, entre 2006, 2005, comecinho de 2008. E aí, eu fiquei mais tempo trabalhando fora, na Base 7, do que na própria Pinacoteca. Abandonei os projetos que eu estava, eventualmente, tinha por lá e foi muito incrível, porque aprendi muito, 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 com tanto a olhar a Tarsila, a discutir com a Araci, por que é Tarsila, por que não é Tarsila, mostrar, olhar, olhar, olhar é o segredo da história, o que é que você está vendo aí. E assim fomos compondo, mas foi, era uma labuta. agora, o que era muito confortável, do meu ponto de vista, é ter uma instituição atrás de mim, Pinacoteca, uau, uma mega instituição, e outra, ter a Base 7 também, porque sobrava muito cojão de produção, que eu era a pesquisadora sênior, eu só falava mais aqui, menos ali, a Marina Bonas também trabalhou com a gente, naquela época, que foi ótima, super querida, assim, era uma equipe grande, tinha umas 40 pessoas no total envolvidas, e foi, foi uma, uma loucura, sabe qual foi a loucura mesmo, Rafa? A loucura, quer dizer, o projeto todo era grandioso, né, mas tinha muita gente trabalhando, gente super competente, a loucura foi a revisão do catálogo, porque aí, eu e a Tati Ferraz, que era, estava trabalhando na, a Tatiana Ferraz estava trabalhando na Pina Coteca, desculpa, na Base 7 na época, nós duas cuidamos da revisão desse catálogo, acho que nós ficamos uns, sei lá, uns oito meses lendo, relendo, corrigindo, porque tudo saía do banco de dados, então, você tinha que corrigir o banco de dados, trabalhar naquele banco de dados cheio de abas, que também foi uma coisa que eu aprendi a lidar e tal, que foi ótimo, super bacana, e, e, assim, depois que acabou, eu falei, eu nunca mais vou trabalhar no Resonet, mas é mentira, porque se me chamarem para trabalhar no Resonet, é muito gostoso, é muito gostoso essa organização do material, porque a gente teve essa ideia maluca de colocar as obras, tentar colocá-las em ordem cronológica, então, você imagina lá, sei lá, 3 mil obras, você colocando em ordem cronológica aquelas figurinhas, umas muito parecidas com as outras, depois tinha a questão de é desenho, não é desenho, é estudo, é projeto, enfim, tinha uma questão da nomenclatura também, e foi um aprendizado muito incrível, porque, quando você vai, quer dizer, além de ter que diferenciar o que é Tarsila do que aquilo que não é Tarsila, se pretende Tarsila, tinha uma questão seguinte, você tinha que, só dar um exemplo básico, você tinha que criar os buscadores para cada obra, então, vamos lá, a Tarsila tem uma paisagem que é, sei lá, um touro e uma casinha, e umas árvores, paisagem rural, beleza, está certo? aí tem uma casinha, não, tem um touro, uma charrete e quatro casinhas, será que é uma paisagem rural ou será que é um vilarejo? Porque aí aparece a torre de uma igreja, então, sabe quando você fala é uma paisagem rural, uma paisagem de um vilarejo, então, ela já é urbana, quer dizer, essas nomenclaturas que parecem tão automáticas, na verdade, elas são muito subjetivas, super subjetivas, então, eu me deparava com aquilo o tempo todo, assim, eu falava, gente, isso aqui não tem nada de óbvio, um computador não vai resolver esse problema, porque esse problema é um problema conceitual, é um problema conceitual, mas foi muito interessante, intimidade com a obra, então, me fez, me fez pensar uma exposição, porque, enfim, a ideia era mostrar o melhor da Tarsila, não tinha por que mostrar coisas que são repetecos de si mesmo, são coisas com menos vigor, né, do que aqueles anos 20, e aí o que ela fez nos anos 20, ela viajou, enfim, a ideia dessa circulação, dessas viagens que ela fez, dava a dimensão da história, quer dizer, dava um bom mote para a história toda que, enfim, da descobrimento do Brasil, e a antropofagia, e a influência do Saint-Rap, e os estudos dela em Paris, enfim, tudo isso, depois, a viagem à Rússia, enfim, a exposição terminava com os operários, quer dizer, a última, a última grande obra, assim, dela, que é, digamos, uma consequência da viagem à Rússia e da vivência dela com o Osório César, enfim, então, a ideia das viagens veio muito de encontro, ao melhor da Tarsila, né, foi um, e aí organizei, organizamos por viagem, assim, as sete salas, foi uma experiência incrível, muito legal, muito bacana, fiquei muito, eu cresci muito, sabe, nesses, na Pinacoteca, foi onde eu cresci, foi onde eu amadureci, com as dificuldades do dia a dia do museu, com as prioridades que sempre mudavam, você tem uma prioridade dali a três dias, ou dali a três horas, a prioridade já é outra, então, esse dia a dia do museu me fez amadurecer muito, foi muito importante, e o próprio processo de lidar com o acervo, porque a gente demorou muito para mexer no acervo, na exposição de longa duração que o Emanuel tinha preparado, foram anos de discussão que envolveu todos os setores do museu e tal, mas antes disso, a Pinacoteca, quando fez 100 anos, o Marcelo fazia reuniões semanais na sala dele, chamava muita gente, de vários setores, todos os setores, alguém ia do setor, ou duas ou três pessoas, enfim, a sala ficava cheia, e o Marcelo, um belo dia, em 2003, assim, final de 2003, começo de 2004, ele falou, bom, 2005 é o centenário da Pinacoteca, eu quero ideias para a comemoração dos 100 anos da Pinacoteca. sentamos lá numa daquelas encontros, ele falou, bom, as ideias, aí todo mundo olhando para cima e tal, e aí ele falou, pô, ninguém se manifesta, deu uma bronca, assim, na equipe toda e tal, eu falei, olha, Marcelo, eu era recém-chegada, eu me considerava em 2004, eu entrei em 2003, 2004, eu me considerava recém-chegada, porque as pessoas estavam lá há muito mais tempo, então eu ficava meio na minha, porque eu não ia chegar chegando, não é meu estilo chegar chegando, então eu esperei as pessoas falarem, ele deu a bronca, aí eu falei, eu tive uma ideia, aí falei para ele, eu falei, acho que a gente devia fazer uma homenagem aos doadores da Pinacoteca, pensar a formação da coleção através das grandes doações, que seria uma oportunidade também para rever essas doações, esse material todo e tal, e aí a Ana Paula Nascimento e eu arregaçamos as mangas e fomos, fomos delapidando com o Marcelo, sempre ali atrás, supervisionando, guiando e tal, indicando, mas a Ana Paula e eu que montamos a exposição que foi feita na Fiesp, que depois entrou, as aquisições do governo, as doações de particulares, enfim, todos os processos de, os, 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 enfim, as grandes doações, as compras, os, os prêmios que foram para, Salão Paulista, que foram para a Pinacoteca, enfim, as diferentes formas de entrada de obras no acervo da Pinacoteca, tá? então foi também muito bacana, assim, foi quando, sabe, eu fui ganhando um pouco de terreno lá dentro, porque eu me sentia, eu não tinha uma turma, todo mundo tinha um setor, eu não tinha um setor, esse setor foi se formando depois, a Valéria e o Carlos Martins estavam trabalhando na Fundação Estudar, aí eles, a Valéria foi contratada como curadora, o Carlos Martins também foi contratado depois como curador específico de gravura, o Ivo voltou de Nova York, então foi se formando esse núcleo, depois a Fernanda Pita entrou, enfim, o Zé, e aí se formou uma galera super bacana, mas lá no começo não tinha, não tinha uma patota, não tinha uma turma, essa turma foi sendo construída à medida também que a Pinacoteca deixou de ser uma, 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 vai, uma instituição puramente estatal, né, a OS permitiu grandes mudanças muito benéficas, quer dizer, aqueles, aquelas pessoas que sentavam comigo na sala quando eu cheguei que não faziam absolutamente nada e quando faziam, faziam pataquadas, foram removidos, foram remanejadas para outros lugares, sei lá, aposentaram, sei lá, foi feito, foi, criaram um setor de relações, de um RH, né, um RH que não tinha também e aí começaram a ser feitas contratações que foram estruturando a Pinacoteca de uma outra forma, né, de uma outra, muito mais, com muito mais independência do governo e muito mais força para, para tocar projetos mais ambiciosos, vamos dizer assim, né. Agora, quais outras exposições, porque, claro, você fez o Willis de Castro, você fez o Antônio Dias também, se não estou enganado, então eu queria que você comentasse outros, sei lá, outros projetos, outras exposições que você realizou na Pinacoteca que você sente que foram importantes para o seu percurso, né, claro, que é cruel escolher uns, não falar de outros, enfim, mas a gente sempre sabe que tem alguns projetos que reverberam mais na gente, né. Um projeto que eu achei muito bacana, que eu fiquei muito satisfeita de fazer, foi a parte do modernismo da coleção de longa duração, a exposição de longa duração sobre o modernismo que foi feita na, junto com a Fundação Nemirovski, com as obras da Fundação Nemirovski no prédio da estação, né, o século XIX estava pronto, né, no, no, adentrando, assim, apontando para o modernismo, na luz, a exposição que o Ivo organizou, o Ivo e a Valéria fizeram, enfim, o Ivo, a Valéria e as equipes todas da Pinacoteca, e aí o Ivo me pediu para fazer a exposição do modernismo lá na estação, e aí eu me vi para o seguinte dilema, que eu acho que foi muito legal, assim, de, como resultado e como esforço de, de criar essa narrativa com imagens, né, que eu acho que é o papel, vamos dizer assim, do curador, e criar narrativas que possam interessar públicos os mais diversos, né, não é uma narrativa criada para mim e para você, é uma, para mim, para você e para um zilhão de pessoas. Então, primeira coisa que eu me deparei foi com o espaço do segundo andar da estação, que era um espaço que, não sei se, enfim, você tem bem ele em mente, que tem um mezanino, né, então a parte da exposição que fica embaixo do mezanino, ela naturalmente fica esmagada, espremida, as obras têm que ser menores, ao passo que o outro lado, a parede de pé direito duplo, você, o que você puser lá vai ficar grandioso. Então, isso, essa estrutura, essa configuração arquitetônica, ela é muito propícia a exaltar o exaltado e diminuir aquilo que eu não, sabe, que não é uma história da arte heróica, né? Os humilhados serão humilhados, os exaltados serão exaltados, né? Exato, exato. E eu, desde que me meti com o Portinari e que aprendi que, na verdade, quando a gente faz, quando a gente vai olhar um período, a gente tem que olhar as obras, né? Quer dizer, o que eu tinha lá? O que eu tinha à mão? Quer dizer, quais eram os meus tesouros ali para apresentar? E, na verdade, somando as duas coleções, Demirovski e Pinacoteca, aconteceu uma coisa super interessante que é aquele, vamos lá, história da arte tradicional, né? Como é que a gente entende o apogeu da arte moderna no século XX, no Brasil. Modernismo, de 22, a cobre da Anitta já quase que quase que não entra, mas tudo bem. 22 ali, a semana, Tarsila, Di, nananã. Depois você tem um grande vale dos anos 30, onde entra a família artística paulista, Santa Helena, retorna a ordem de uma forma geral e depois uma ressurreição da arte com os concretos, com a geometria. Então você tem dois momentos super marcantes e super reiteradamente ressaltados como o grande momento do século, da arte brasileira primeiro, enfim, no século XX e aquele pessoal no vale que eu acho uma sacanagem, que quem está lá, Guignard, Volpe, tudo bem, o Volpe, ele sai daquilo também, ele é longevo, mas enfim, ele tem uma produção super boa nos anos 30 e 40 também, não é só a partir dos anos 50. Você tem Pancete ali nos anos 40 fazendo coisas espetaculares. Eu pensava assim, gente, não dá, não dá para a gente de novo botar as obras gigantescas na parede mega plus e pôr esse pessoal do Santa Helena e dos... Não é só Santa Helena, Bernardelli, o grupo Bernardelli e o próprio Guignard que vai para Minas e que forma, enfim, são referências até hoje para os nossos pintores, está certo? Então, eles foram importantes na época deles e eles continuaram sendo, a produção deles reverberou muito e aí não me parecia nada justo botar eles embaixo do espaço com o Mezanino porque as obras eram menores, assim, você põe o Vicente do Rego Monteiro de 1,80m e um Pancete, obviamente, o Rego Monteiro precisa de uma parede grande, mais alta, né? Mas aí a solução e assim, eu quebrei a cabeça e muito, muito, muito para tentar resolver esse problema e aí no fim, o que a gente, o que eu fiz com a ajuda dos arquitetos foi pensar não em paredes ortogonais, mas paredes em espinha de peixe, assim, que saía, atravessava, saía do Mezanino porque eu tinha que ocupar ali, mas ela entrava no espaço do pé direito duplo e esses artistas estavam, então, também nesse espaço bem respirado, né? Isso foi uma coisa, foi uma experiência super legal de pensar a exposição com, enfim, versus o espaço, que é o que a gente faz o tempo todo também, né? Quer dizer, quando você vai fazer uma curadoria, onde? Primeira pergunta, onde? Que espaço eu tenho? Porque é fundamental, isso é fundamental, você adequar a sua, a sua história ao espaço que lhe é dado, que você tem para trabalhar. Você trabalha na Pinacoteca até 2015 e aí, a partir de 2015, entre 2015 e 2019, já que você está falando tanto sobre a ideia de catalogação, a ideia de acervo, a ideia de coleção também, você faz uma série longa de exposições com a Fundação Edson Queiroz, lá em Fortaleza. Então, eu queria que você comentasse um pouco, eu ia fazer três perguntas e não vou ficar em dúvida, depois eu faço a outra que eu quero fazer. Eu queria que você comentasse um pouco, claro, como é que foi esse processo de pesquisa e tal, e como é que foi também o desafio de fazer exposições em lugares diferentes, mas que pensam arte moderna a partir da mesma coleção. Agora, qual que é a importância para você desse trabalho com a ideia de acervo, com a ideia de catalogação, com a ideia de ir atrás dessas minúcias, porque de todas as entrevistas que eu fiz, e eu fiz mais que 100 já, eu acho que é um dos poucos momentos que eu sinto uma pessoa relatando com prazer essa experiência do arquivo, de estar lá, de olhar, de diferenciar, de pensar, que lida também um pouco com essa ideia de pensar o que é, na casa da Tarsila, o que é o original, o que é o falso. Então, enfim, isso é muito pessoal, existencial, mas de onde você acha também que venha esse seu prazer nessa atividade, porque eu sinto muitos curadores quase que num polo oposto, de uma ausência total de prazer nesse fazer, e muita gente botando esse lugar do prazer só na ideia de comissionar uma obra nova, sem esse prazer de lidar com essas prateleiras, entre aspas, da história da arte também. Bom, vamos lá. é uma história interessante essa da Fundação Edson Queiroz. Tudo começou lá na Pinacoteca com essa exposição da coleção de arte moderna da Pina e da Nemirovski, que eu comentei agora há pouco. Então, tinha essa exposição uma história do modernismo no Brasil, com a coleção da Pinacoteca. Na sala lateral do lado, a sala grande era essa exposição. No mesmo andar, a sala pequena, a gente fazia exposições pontuais que dialogavam com a exposição de longa duração. Então, podia ser ou de algum artista, uma exposição monográfica, ou de algum tema. Enfim, eram temporárias, exposições temporárias, com diferentes curadores e tal, mas sempre em diálogo, tentando fazer um diálogo com a exposição de longa duração. Bem como acontece ali nos quatro cantos, no segundo andar da luz. Quer dizer, são temporárias que se articulam com a exposição de longa duração. Muito bem. O Marcelo tinha ido para Fortaleza visitar a Fundação Edson Queiroz, a coleção da Fundação Edson Queiroz, a coleção do próprio Ayrton Queiroz, que era o, vamos dizer assim, o reitor da universidade, da Unifor, onde ficava a coleção e tudo mais. e havia um interesse mútuo, tanto do Marcelo de mostrar aquela coleção, quanto do Ayrton Queiroz de trazer a coleção da Fundação para São Paulo. Então, lá fui eu para a Fundação Edson Queiroz fazer uma visita para tentar ver como coordenar isso, o que daria para ser feito nesse sentido. Fiz essa visita e fiz uma seleção de obras. Eu tinha algumas restrições, porque havia uma exposição grande naquele momento das obras abstratas, enfim, do concretismo, neoconcretismo, etc., da coleção, tanto, acho que era do Roberto Marinho junto com a Fundação Edson Queiroz. E essa exposição ia itinerar. Então, as obras que estavam lá, eu não podia usar. Mas tinha um zilhão de outras coisas e tal, enfim, fui pensando obras relacionadas com a exposição Nemirovski, da coleção da Pinapoteca. Muito bem. Fizemos a exposição lá, inaugurou, foi super simpático e tinha toda uma conversa que estava amarradinha. Só que, nesse meio tempo, isso foi finzinho de 2015, eu saí da Pinapoteca, saí no final de 2015, só que a Pinapoteca resolveu itinerar aquela exposição da Fundação Edson Queiroz, eles iam fazer uma itinerância. E levaram, de fato, a coleção, acho que para Minas, para Belo Horizonte, eu não estava, não sei o que aconteceu lá e tal. depois a coleção ia para a Fundação Iberê Camargo em Porto Alegre. E o Fábio Coutinho estava lá naquela época e um belo dia me ligou e falou olha, Regina, estou aqui recebendo uma exposição que é a sua curadoria, mas você não está. Então, estou um pouco assim, sem saber o que vai acontecer, porque a Pinapoteca não tem mais interesse, enfim, quer que eu faça por minha conta, essa amostra, essa coleção, mas você é a curadora, então eu fico um pouco constrangida. O que eu faço? Falei, Fábio, essa coleção me dá uns dias, vou pensar. Aí eu pensei, bom, Fundação Iberê Camargo tinha dois andares para fazer uma exposição. A exposição na Pinapoteca era numa salinha. Vou mostrar uma exposição de uma salinha que estava vinculada todo o discurso da exposição, estava vinculado, estava ancorado na exposição de longa duração. Ela não tinha nenhuma autonomia como exposição, era um quebra-cabeça com as peças soltas, assim. Falei, essa exposição não pode itinerar. Enfim, isso foi um dos motivos que eu saí da Pinapoteca. Falei, não dá para itinerar uma exposição assim. Ela não foi pensada para itinerar. Vamos pensar uma coisa para itinerar. Enfim, aí eu propus para o Fábio acrescentar mais umas 15, 16 obras, não chegava a 20 obras, para que a exposição tivesse uma narrativa um pouco mais completa, um pouco mais que desse autonomia para uma história para ser narrada com aquelas imagens. e aí o Fábio topou, a Fundação Edson Queiroz topou pagar a diferença e tal, e a exposição cresceu, passou de 40 e poucas obras para, sei lá, quase 70 obras. E aí a Fundação Edson Queiroz quis itinerar. Então, de lá, eu levei para o Mon, outro espaço, outra concepção da exposição. enfim, e aí fomos para vários lugares, fui para Lisboa, que foi uma delícia ficar lá em Lisboa montando a exposição, também uma equipe super bacana e com muita autonomia e com os arquitetos de lá que foram fantásticos, foi muito, uma experiência super gostosa. Aliás, em todos os lugares, foi muito tranquilo trabalhar com as equipes dos lugares. Você fez recentemente exposição da Anitta e você recentemente também fez essa nova exposição dos desenhos da Tarsila junto a Aracia Amaral lá na Fábrica de Arte Marcos Amaro. Eu queria que você comentasse um pouco sobre, eu não sei, também esses desafios dessa recelebração, digamos assim, dessas figuras do modernismo em São Paulo. Até porque, claro, eu sei que você e Aracia estão trabalhando numa exposição que pensa os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, era um pouco assim, o que significa para você pensar esses projetos e o que você acha também que a gente poderia reavaliar, já que você fez essa imagem maravilhosa aí, do vale, desse espaço entre os anos 20 e o concretismo, enfim, o que seria necessário reavaliar nessa institucionalização, digamos, da arte moderna no Brasil? Fafa, vamos lá. Então, eu vou começar com a Anitta. Tá bom. a Anitta, o Felipe Chameovic me convidou para fazer a exposição, me chamou, falou, olha, queria te convidar para fazer uma exposição e deu um ano. Tinha um ano para estudar a Anitta, entrar no admirável mundo de Anitta, conhecer quem era essa figura exatamente, porque uma coisa é você, assim, meia dúzia de obras, outra coisa é você... E eu fui ler, obviamente, a Marta, fui reler a Marta com olhos bem atentos e o que me pareceu fundamental naquele momento, quer dizer, olhar a Anitta cem anos depois da mesma maneira que ela vinha sendo olhada durante o século XX, me parecia inútil, quer dizer, para que eu vou fazer isso? Está feito, qual é a graça? Então, eu pensando nesse problema daqueles que, dos artistas que perderam visibilidade, como é o caso da Anitta, eu fui ler um monte de tudo o que eu achei escrito sobre a Anitta e tal e, fundamental, fui olhar obras. Visitei, 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 visitei coleções, acervos, se embati em tudo quanto foi porta para ver Anitta tendo o livro da Marta como referência, obviamente, da catalogação dela, mas também me deparando com obras que não estavam catalogadas lá e que eu não achava que era Anitta, portanto, mesmo que fosse de uma boa coleção, se eu achasse que não era Anitta e não estava na Marta, não tenho choro nem vela, não mostro, não vou, não vou, porque alguém já mostrou, não, estou desconfiada no nosso, pelo simples, não, não vai. Mas, mais do que tudo, mais do que olhar essas obras, eu fiquei na trajetória da Anitta dentro do, do tempo em que ela viveu. Então, vamos lá, Anitta, em 17, primeiro que a Anitta assim, diz, diz, aquele chavão que a gente aprende na escola primária de que o modernismo está sempre atrasado em relação à Europa, o modernismo da vanguarda europeia, etc. não, Anitta estava em 1912 em Polônia vendo a exposição, o que trouxe, enfim, ela estava em Berlim junto com os pressionistas alemães que estavam se formando lá, quer dizer, ela estava no lugar certo, na hora certa, onde tudo estava bombando, depois em Nova York, ela estava no mesmo momento em que o Duchamp chegou em Nova York, que o Stiglitz abriu a galeria, enfim, estava também no lugar certo, na hora certa. Em 1923, quando ela volta para a Europa e que é quando, enfim, a partir dali, a partir, enfim, da exposição de 17, a produção dela teria decaído, quando ela chega em 1923, ela não vai atrás de uma renovação formal que nem os outros modernistas que estavam chegando, vendo a arte moderna pela primeira vez. Ela vai olhar aquilo que os contemporâneos dela, lá da década anterior, estavam fazendo, e esses contemporâneos já estavam no retorno à ordem, eles já estavam no momento entre guerras. Então, a Anitta estava, eu acredito, muito mais sintonizada com o tempo, com aquele tempo, do que os artistas, os demais artistas brasileiros que foram para lá na sua primeira tentativa de entender o que era essa arte moderna. A Anitta já estava, sabe, quando eles estavam indo com o milho, ela estava voltando com o bolo de fubá, feito. Então, eu acho que a Anitta foi muito mal compreendida, ela foi, ela foi reiteradamente lida com os olhos do Mário de Andrade. Então, Mário, enfim, e não quero só pôr todo o fardo nas costas do Mário, mas, enfim, a leitura que os modernistas fizeram da mudança de estratégia da pintura da Anitta foi uma leitura que não levou em conta esse retorno à ordem que estava na ordem do dia. Trocadilho é ruim, mas era assim, o que estava se fazendo naquele momento tinha a ver com o diálogo com a tradição da pintura, com a tradição, enfim, dos grandes mestres, e a Anitta estava antenada com isso. Então, do meu ponto de vista, olhar a Anitta cem anos depois, você tem que olhar, primeiro, a produção dela, ela era boa, não era boa? A Anitta era uma super pintora, ela tinha total domínio, ela fazia desde aqueles desenhos gigantes em carvão até os cadernos que ela faz nos anos 20, são assim, cadernos e cadernos de um desenho super delicado, de uma linha fina, era uma outra proposta, a Anitta estava procurando outra coisa lá. ela era zero tonta. Então, me pareceu muito importante mostrar isso, que a Anitta estava antenada com o seu tempo, assim como depois, quando ela vai fazer pinturas de motivos populares, e cenas caipiras e tal, ela tem coisas, quer dizer, ela está dentro de um viés do modernismo, se quiser, que é um viés que é esse gosto pelo popular, quer dizer, artistas com eruditos que vão pintar a maneira do popular, e que estava totalmente em voga, e é isso que ela faz, e faz como, faz muito bem feito. óbvio que tem coisas horríveis, no meio tem, eu pulei, quer dizer, eu selecionei aquilo que eu achava que dava uma nova, um novo sopro para o percurso, para a trajetória de uma forma geral da Anitta, evitando, por exemplo, as pinturas religiosas, que a mim não interessam, as naturezas mortas que ela tem, várias, que são pinturas ok, mas não me dizem nada, não acrescentam em nada aquilo, então eu procurei fazer uma exposição bem chuta, e muito pontuando esses, tentando entender ela dentro do tempo dela com um olhar cem anos depois, não com um olhar de Mário, olhar de Mário, que é, sabe, pensado e que é reiterado pela crítica e pela historiografia, que mistura um pouco a questão da personalidade dela e da, enfim, a história afetiva, pessoal dela com a arte e tenta dar desculpas de um jeito ou de outro, quer dizer, aquilo, tudo bem, claro que as vivências dela repercutem de alguma maneira, mas não dá para ler a pintura dela inteira no problema que, enfim, da mão, que ela tinha, ou o fato dela ter sido apaixonado pelo Mário, não ter casado, quer dizer, sabe, isso, ok, vamos lá, né, mas e as obras, o que elas estão me falando? mudando, não é? Então, é isso que eu fiz lá com a Anitta e é isso, bom, a Tarsila, esses desenhos do Marcos Amaro eram, a gente não conseguiu, Aracil, não conseguimos vê-los na época do Resonê, porque eles estavam com esse colecionador, então eles estavam engavetados, o colecionador não autorizou a gente nem chegar perto, assim, nem tomar um cafezinho com ele, nada, 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 então, quando eles surgiram, eu nunca tinha visto eles pessoalmente, né, tinha visto reprodução de um ou outro, mas de má qualidade e eu achei super interessante, porque eles são, eles te permitem novas abordagens, ou novas, outras abordagens, você pensar a Tarsila de outras maneiras, você entender o raciocínio criativo dela, como é que ela pensa e a própria, o desenvolvimento do trabalho, do traço, do trabalho, dos interesses, dos projetos dela, quer dizer, é uma mina, é uma mina, esses desenhos são uma mina. agora, a Aracy diz uma coisa que eu concordo com ela, ela diz assim, a gente vira refém do artista, né, então, na hora de chamar para fazer uma exposição da Tarsila, o Marcos chamou a Aracy e a Aracy me chamou, enfim, fizemos juntas, e eu acho super salutar que outras pessoas façam, sabe, como aconteceu no MASP, eu acho importante, porque se não, enfim, eu adoro fazer, inventar coisas, quer dizer, novidades, fazer uma exposição de uma criatura que eu nunca ouvi falar, por exemplo, agora em novembro eu abri uma exposição na Casa Modernista do Junior Rosso, que é um artista decorador que veio para o Brasil, que eu nunca tinha ouvido falar, e entrar naquele mundo do Junior Rosso foi uma delícia, quer dizer, quem era esse fulano, o que ele veio fazer aqui, como é que ele trabalhava, quem ele conhecia, como ele, e assim, o que sobrou disso, para a gente mostrar, enfim, então eu acho que essas, eu tenho um pouco de medo dessas comemorações, na medida em que me apavora a ideia de reiterar esse discurso da Semana de Arte Moderna, que, enfim, foi lá que tudo começou, etc, etc, não preciso nem repetir aqui que todo mundo já sabe do que eu estou falando, mas, por outro lado, a ideia nossa é mostrar justamente que a semana foi um acontecimento, uma exposição, dentro de um contexto muito específico, e não exclusivo, pelo amor de Deus, obviamente que o Rio de Janeiro era muito mais moderno do que São Paulo, ninguém está pondo isso em dúvida, está certo? O Rio de Janeiro era a capital do Brasil, era, enfim, basta ler o livro do Rui Castro, recém-lançado, da metrópole Abera Mar e tal, não há o que, não há uma questão de entrar nessa rivalidade, também acho que em outros momentos, quer dizer, a gente pensar o Belém como um centro importante durante o ciclo da borracha, de toda a cultura que, enfim, do vigor da cidade naquele momento por conta do ciclo da borracha, quer dizer, são muitas modernidades, vamos dizer assim, modernismo é mais complicado, mas muitas modernidades espalhadas por muitos cantos do Brasil, em Minas, você tem os poetas ali, tudo bem, não eram interiores, mas ali também, pouco depois aparecem os, sabe, um Drummond, quer dizer, você tem Brasil afora, essas, esses pontos, né, que vão surgindo, e do meu ponto de vista, acho que a Lacy também concorda com isso, foi uma coisa muito circunstancial a semana de 22 acontecer em São Paulo, e mais, não era tudo isso, tá certo? A história da semana de 22 é que foi sendo construída como, de forma heróica, com um apogeu, apocalipse, enfim, é uma história que foi sendo, foi se dando uma importância da mesma maneira em que o quarto centenário celebrou o paulista como o bandeirante, tal como a figura mitológica que guiou, né, que guiou o Brasil desde os primórdios, né, que foi, é o mesmo tipo de construção, né, quer dizer, é uma construção que se reitera e aquilo fica colado nas gerações que se seguem e aquilo vai virando uma verdade e me parece que não é bem por aí, né, eu acho que a gente está convidando várias pessoas para escrever no catálogo, inclusive o Rui Castro, para tentar pensar mesmo a semana de uma forma muito mais abrangente e o modernismo de uma forma também muito mais abrangente em termos territoriais e temporais, então a gente volta para um Alvim Correia, para um Visconte, para, né, e as reverberações, por exemplo, um Flávio de Carvalho, uma Tarsila que não estava na semana, enfim, a ideia é expandir territorialmente e temporalmente essa exposição comemorativa para pensar a semana como, como, vamos dizer assim, mais um, mais um, um tijolinho para a construção de um modernismo ou de uma arte moderna ou de uma modernidade que vai chegando ao Brasil e que até hoje em algum lugar só chegou, né, estamos aqui fadados ao moderno, né. Deixa eu fazer, então, uma última pergunta que é inevitável e é perverso que ela seja a última pergunta dessa entrevista, porque você poderia falar dez horas sobre isso, até porque você ficou os últimos quatro anos dedicando a isso, mas queria que você falasse um pouco sobre a sua tese de doutorado, assim, que eu achei super bacana, eu pude dar uma olhada nela e achei interessante que me parece que é uma tese preocupada justamente com isso que você falou aí sobre essa ampliação do que se convencionou encarar como sendo, né, A, com a maiúscula arte moderna brasileira, até mesmo nesse termo, enfim, ou seja, é pensar, de certa maneira, uma história das instituições de arte no Brasil e em São Paulo e a história também dos prêmios de arte, né, eu achei muito interessante perceber como que a sua tese, por exemplo, tem a ver com o prêmio Lerner e, ao mesmo tempo, recentemente, Ana Maria Maia, que deu a trabalho na Pinacoteca, que eu já entrevistei, fez uma tese sobre o Antártica com a Folha, né, assim, então achei interessante pensar como a gente poderia ser lá, se não tem ainda e acho que não tem, deveria ter uma tese sobre o Novíssimos, a Galeria Ibeu no Rio de Janeiro, né, seria um projeto, assim, acho que, eu acho, posso cometer um grande crime aqui que ninguém nunca nem fez um mestrado sobre isso, né, e é uma coisa incrível, então achei fascinante, assim, pensar como que a história de caso pode ser uma forma que deveria ser mais feita, inclusive, para se pensar história da arte e modernidade no Brasil, então queria que você cometesse esse crime de falar um pouquinho sobre a sua tese, assim, de forma breve, né, assim, como é que foi desenvolvê-la, né? Então, essa tese é bem curiosa, porque quando eu prestei para o mestrado em 2000, em 1999, 2000 já não lembro, eu queria fazer o mestrado para o Tadeu e eu não tinha um tema, então eu comecei a ler e eu, coisas em geral, assim, e toda hora eu deparava com a Galeria de Arte das Folhas e o importante Prêmio Lerner de Arte Contemporânea, eu pensava, importante Prêmio Lerner de Arte Contemporânea, vamos procurar mais, e não tinha, tudo que aparecia era um importante Prêmio Lerner de Arte Contemporânea, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, ah, vou estudar isso aqui, vou tentar descobrir o que era isso, fiz um projetinho, entrei no mestrado, depois meu mestrado foi para outro caminho, foi para o MAM, enfim, foi outro caminho, e eu fiquei com aquele Prêmio para Engavetado, Galeria de Arte das Folhas, Engavetado anos, até que um dia na Pinacoteca, a gente saiu para almoçar um dia, uma turminha assim, e o Marcelo falou, ah, eu queria fazer uma exposição sobre a Galeria de Arte das Folhas, o que será que a gente podia chamar para fazer essa curadoria? Eu falei, o quê? Galeria de Arte das Folhas, primeiro, uma pessoa que lembra que existiu isso, dois, eu, óbvio, já tenho um começo de pesquisa feita e tal, ah, que legal, que legal, bom, só que o dia, o dia da Pinacoteca, aquela loucura, a exposição foi sendo jogada para frente, mas eu comecei, eu dei continuidade à pesquisa, comecei, enfim, me envolvi de novo com aqueles personagens, aquelas obras, aquelas telas, enfim, aqueles jornais, e paralelamente, a minha madrinha se casou com o filho do, olha a sorte, é, quer dizer, eu não sei se é sorte ou se é karma, mas, enfim, se casou com o filho do Isaí Lerner, que dá nome ao prêmio, o Isaí é pai do Nelson Lerner, artista plástico, da Giselda Lerner, artista plástica, e do Adolfo Lerner, Adolfo com F, não o PH, PH é colecionador, certo? O Adolfo com F é primo do Adolfo com PH, mas ele é médico e engenheiro e agora aposentado, é fotógrafo diletante. Isso para dizer que o Adolfo me disse um dia que ele tinha um arquivo da mãe dele, da Felícia Lerner, que ela tinha montado um arquivo, montado, era um monte de recortes de jornais super zoados, assim, não tinha, alguns estavam colados, mas outros estavam soltos, enfim, eram duas, três caixas, assim, grandes de recortes de jornal, ele falou, toco, te empresto para você fazer seu trabalho, na Pinacoteca era, eu ia fazer a exposição lá, não ia ser uma tese, ia ser uma exposição. E aí eu comecei, pus uma estagiária querida para organizar aquela papelada na ordem, assim, pelo menos tentar mapear o que era da Felícia Lerner, o que era da galeria de artes das folhas do Prêmio Lerner e tal, e aí eu entrei nesse mundo pensando, voltei, né, para esse mundo, olhei toda essa documentação, pensando na exposição, então, numa exposição da Pinacoteca, então eu comecei a visitar acervos, procurando, primeiro acervos públicos, procurando obras daquele período, daqueles artistas, não necessariamente que foram expostos na medida em que eu consegui localizar obras expostas, maravilha, mas outras tantas eram só do mesmo período e semelhantes pela descrição, pela imagem que tinha em preto e branco, enfim, eu fui montando uma possibilidade, enfim, um corpo de obras que pudessem constar de uma exposição, mas a exposição seria em 2016 e eu saí em 2015 e o projeto foi lá da Pinacoteca, ninguém ia pegar um abacaxi desse tamanho ou do zero, então eu saí e falei vou voltar para a academia, eu queria muito fazer um doutorado, na Pinacoteca já era muita pesquisa, eu achava que bastava, eu adoro fazer pesquisa, mas não preciso fazer duas monstruosas ao mesmo tempo, então quando eu saí eu falei vou fazer o doutorado e apresentei para a Ana Magalhães esse projeto já mais avançado do que quando eu apresentei no mestrado, já muito mais elaborado e ela tocou me orientar. Agora, o que é curioso é que a perspectiva de fazer uma exposição com esse material e a perspectiva de fazer um doutorado com esse material é completamente diferente e no doutorado então eu fiz o seguinte, eu dediquei o primeiro capítulo a explicar o que foi a Galeria de Arte das Folhas que foi uma instituição ímpar na cidade de São Paulo não era um espaço comercial era um espaço alternativo que existiu entre 1958 e 1962 no saguão da Folha de São Paulo fazer exposições de dois tipos de um tipo eram exposições de artistas convidados então em geral eram monográficas o Flexor o Cássio M. Boi a Djanira enfim vários artistas foram convidados para expor fazer individuais lá e outra outra tipologia de exposições que eles faziam era como num salão havia um júri de seleção artistas que mandavam obras eram selecionadas para participar de exposições ou não exposições que eram individuais simultâneas como o Centro Cultural São Paulo fazia quer dizer um espaço grande várias individuais ao mesmo tempo e essas pessoas concorriam no fim de um ano de exposições que aconteciam ao prêmio Lerner de arte contemporânea que era um prêmio que tinha primeiro e segundo lugar de pintura gravura desenho escultura além de prêmios aquisições e o que era curioso é que esses prêmios eram primeiro que tinham um valor bom eles se equiparavam em termos financeiros aos prêmios dados pelo Salão Paulista de Arte Moderna então era um valor bastante razoável e o que era bastante interessante para os concorrentes além dos prêmios em dinheiro era o fato das obras irem para instituições que tinham um potencial nacional então a Pampulha recebeu o prêmio estava recém-inaugurado o Museu da Pampulha quer dizer com um projeto de expansão enfim de ser um grande museu ali na região enfim em Minas mas com uma abrangência maior o Museu de Arte Moderna da Bahia que também foi inaugurado naqueles anos naquele intervalo também com um projeto bastante ambicioso da Lina de enfim de de abrangência mesmo de ser um um grande museu da região nordeste que abrangesse toda toda todo o norte do Brasil e tal o MASP recebeu obras e o Museu Nacional de Belas Artes recebeu obras o MASP bom enfim aí eu vou contando um pouco como funcionava a galeria quem eram as pessoas envolvidas diretamente na nesses júris de seleção nos textos de apresentação dos catálogos que eram pequenininhos assim muito difíceis de achar porque eles são minúsculos cada biblioteca tem dois é uma loucura juntar esse esse material e eu comecei a tentar perceber como essas redes de relações pessoais iam sedimentando e se retroalimentando né então o Bard que escreve para apresentando o Cássio Miboi ou o Lazar Segal não o Lazar Segal não foi o Bard que escreve para alguns catálogos ao mesmo tempo o Isai Lerner era um grande colecionador começou a colecionar obras ali no final da década de 40 comprou muito do Bard então essa relação também comercial e a Felícia Lerner mulher do 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 Isai Lerner era escultora e o Bard fez um trabalho incrível de colocar esculturas da Felícia nos maiores museus europeus então você tem Felícia na Tate você tem Felícia no Stedlich você tem Felícia no Pompidou você tem Felícia nos grandes museus europeus então é uma relação muito próxima e além do que tem uma questão da comunidade judaica então eu tento alinhavar é que são muitas linhas acaba saindo tendo um pouco assim de sociologia da arte no meio da história que forma enfim é o momento de consolidação desse mercado agora já que estamos falando sobre a família Lerner queria que você comentasse um pouco sobre essa imagem que você escolheu então a Regina conseguiu aqui um milagre de Natal antecipado que ela escolheu uma imagem só quase ninguém consegue esse exercício escolher só uma imagem eu queria Regina que você contasse um pouco porque você acha que essa imagem é importante para você então essa imagem Rafa bom eu escolhi uma porque eu sou obediente você falou escolhe uma escolhe uma eu consigo a risca primeiro porque essa imagem é uma imagem da grande tela na 18ª Bienal que foi vamos dizer assim o meu o meu primeiro contato mais intenso quer dizer foi ali na tradição ruptura mas já engrenei na 18ª Bienal né que foi uma vivência incrível de um ano que eu aprendi muitíssimo sobre arte contemporânea conheci zilhões de artistas de curadores enfim eu acho que é onde a minha a semente que eu estava plantando começou a de fato crescer e me dar instrumentos de trabalho né eu fui monitora na 18ª Bienal então foi realmente um começo muito importante para mim agora é hoje eu olho essa grande tela e eu penso assim porque a gente tem teve muito né esse debate acho que agora até já cansado ainda tem né esse debate assim curadores que são criativos e que e que fazem usam a obra de arte para quase de uma maneira narcísica para ilustrar a sua ideia né né e e e curadores mais vamos dizer assim tradicionais que enfim que contam narram uma história baseada nas obras né quer dizer é um movimento inverso me parece então hoje eu olho para a grande tela e quando eu eventualmente dou aula eu falo isso é tudo que que eu não acredito entendeu porque você não tem como olhar essas obras essas obras não estavam aí para serem olhadas você não tem distanciamento nem obviamente nem entre telas né teve vários artistas sobretudo os alemães que retiraram obras e aí conseguiram afrouxar um pouco uma da outra quer dizer distanciar um pouco uma da outra e tal mas foi um protesto teve muita briga por conta disso mas o fato é que você não tem nem distanciamento entre as obras e nem nem recuo para olhar obras dessa dimensão então é assim é você você passa por uma experiência é uma experiência você passar nesse túnel de pinturas e é uma é uma vivência da pintura e tal mas não é você não você não está ali discutindo a pintura você está discutindo a experiência dessa pintura né você está discutindo a experiência desse é quase um corredor polonês assim sabe que você vai tomando de um lado de outro de um lado de outro e aí passou né mas você não para para olhar nenhuma porque não dá você não tem recuo você não tem você não tem distanciamento você não tem nada você não tem instrumento você não pode fazer isso então eu trouxe essa imagem porque eu aprendi muito a não fazer isso né aprendi muito com isso com essa situação com essa essa minha experiência lá no quando eu era bem jovem que foi super importante e que ao mesmo tempo hoje eu olho com muita crítica para isso eu olho e falo eu acho um desrespeito total aos artistas às pinturas ao público é um ego inflado tentando enfim é tentando criar um conceito que que é muito frágil né porque tudo bem todo mundo estava pintando telas grandes o prazer de pintar volta o retorno da pintura transvaguarda italiana expressionismo né o expressionismo alemão enfim os nossos pintores aqui todo mundo nessa mesma vamos dizer assim nessa mesma vibe mas isso não quer dizer que não haja não sei que as obras não merecessem ser olhadas né artista artista uma a uma enfim eu acho que é um discurso muito malvado sabe com 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 a arte mesmo acho desrespeitoso com a arte agora uma curiosidade a gente está falando dessa imagem aqui quase 40 anos depois de ter sido monitora né assim na verdade 35 36 anos depois na época em 85 qual que era a sua reação a esse tipo de vou chamar assim de opção curatorial de opção tipográfica também né qual que era a sua sensação ah era uma grande festa era uma grande festa era porque todos os artistas estavam no corredor sabe era uma grande festa mesmo não era um corredor só eram três corredores esse é o central os dois laterais tem uma coluna no meio tem correm as colunas da Bienal então eram três grandes telas três grandes corredores e era uma grande festa esse segundo andar da Bienal era um pitel era era cereja do bolo porque atrás quer dizer tinha esses três grandes corredores e nas laterais onde estão os vidros haviam salas com as instalações então era pintura e instalação pintura e instalação então você percorria via as instalações depois entrava nessa quer dizer era era o melhor da Bienal era o que era o grande vamos dizer assim a grande novidade o que a 18ª Bienal tinha era o segundo andar é isso que ficou né a grande tela e essas instalações que eram incríveis e não foi com certeza eu fico eu sou muito grata de ter estado lá mas agora passado passou o tempo e não dá sabe assim passou o tempo e eu fiquei mais crítica fiquei olhei eu não consegui vi outras coisas e cheguei à conclusão que foi muito narcísico Regina vamos aqui para pergunta surpresa muito rapidamente então como eu te falei cada sete curadoras eu giro essa pergunta está sendo aqui a curadora número 112 que eu entrevisto então se você é a última pessoa para quem eu faço essa pergunta é muito simples é quase que uma múltipla escolha com justificativa então a pergunta é entre a experiência de organizar um seminário em que você possa convidar pessoas e pensar mesas e enfim como nada maneira que você queira esse seminário e a experiência de organizar um livro qual das duas te dá mais prazer e por quê alternativa B um livro sabe por quê porque eu adoro organizar livro adoro adoro catálogo adoro acho uma delícia o processo e depois eu sou um pouco tímida assim eu não sei eu não gosto de chegar por exemplo num seminário numa mesa e coordenar a mesa eu fico sempre pra mim é sempre um pouco árduo esse trabalho sabe de comunicar ao público com o público quer dizer quando eu estou eu dando uma aula é uma coisa mas quando eu estou coordenando assim eu acho não sei não é uma situação que eu fico à vontade em compensação com o livro assim eu sou uma leitora eu sou muito minuciosa então por exemplo eu vou revisar pra mim aquilo não tem custo nenhum sabe não me cansa eu fico olhando se a vírgula da nota de rodapé tá em negrito aí eu falo não essa vírgula da nota de rodapé tá em negrito aí o o designer fala você viu isso e sabe então eu tenho eu acho uma delícia assim organizar livro e pensar na paginação pensar na diagramação pensar nos textos que vão nos colaboradores enfim enfim nas imagens e conversar com o designer e mudar as coisas de lugar enfim eu acho esse processo de fazer um livro eu acho delicioso é puro prazer pra mim já um seminário é mais tenso eu fico mais tensa tem um componente aí de tensão que às vezes eu fico tão tensa que eu não consigo nem prestar atenção no que está acontecendo sabe porque as pessoas estão falando assim dependendo de quem são os coleguinhas assim eu fico muito tensa então eu sou mais introvertida sou mais do livro mesmo da biblioteca do maravilha Regina queria agradecer muito por essa entrevista acho que foi ótimo não parece nem um pouco introvertida você acabou de falar que é muito não parece nem um pouco introvertida e queria dizer que foi muito legal também poder festejar essa trajetória acho que também é um percurso que é muito bacana e super ativo ao mesmo tempo são muitas coisas muitos diálogos com grupos de imagens com coleções com diferentes momentos da história da arte também então queria enfim expressar aqui minha admiração agradecer pela conversa e desejar boa sorte nos próximos projetos e nos próximos passos e enfim é isso obrigado eu que agradeço Rafa uma delícia estar com você sempre sempre papos bons e essa sua série de papos com certeza vai ficar para os anais da história obrigada por me incluir imagina bom para quem assistiu ou escutou até aqui essa foi uma entrevista com a Regina Teixeira de Barros curadora que vive em São Paulo a gente lembra que nos nossos canais digamos assim no Youtube Spotify e outras plataformas de podcast já existem dezenas de entrevistas com outras curadoras curadores então fico convido para vocês clicarem escutarem gostarem discordarem enfim e irem percebendo também essas diferentes trajetórias e desejos de pessoas tão diferentes entre si que compõem a curadoria em artes visuais no Brasil então é isso muito obrigado e até uma próxima desculpa tchau